Bem-vindos ao Parque Nacional na Rue Pucuapi E esse Parque Nacional aqui, cara, acho que é um dos lugares mais bonitos que eu já vi na vida, tá? É um lugar incrível mesmo Tão bonito quanto a carreteira austral Pelo menos uns cento... Uns cento e dez quilômetros que a gente fez a carreteira, né? De Porto Monte, 100 km pra frente Mas enfim, cada lugar tem a sua beleza, né? Mas só fazendo um paralelo Olha só, cara, que incrível Os montes aí Vai levar a cadeirinha? Vou, deixa eu te soltar com a gente Deixa eu levar a cadeirinha É, vou lá dar uma olhada na cabeça Vou dar um mergulho mesmo É meio estreito aqui, ó Cheio de mato É esse lugar aqui incrível, muito bonito Agora essa água gelada aqui, ó Dá um mergulho Bum, dá uma acordada a mil graus, né? Se bem que tá propício pra aproveitar aqui Um lugar que tá tão bonito que dá vontade de ficar aí Já tem local Já tem local Tinha alguns carros ali, né? Então, acho que deve dar boa Cheio de pedra Aqui, cheio de pedra Aqui, cheio de pedra Meu Deus, olha só E água doce, olha Todos esses montes Tem realmente uma nascente Corre água É muito comum vir em vários locais Vários, acho que cada monte deve ter uma bica de água E aí ele acaba saindo aqui nesse lago Tem uma água gelada Tem uma água boa, né? Olha só Pra ver o fundo, as pedras E ali eu vou dar um mergulho aqui Porque, né? Tá na hora É... Dei uma boa refrescada ali Moleu os braços, os pés, a cabeça A água tava tão gelada que não deu pra aí de entrar na água A mais que tá quente aqui fora E aí fiquei um tempo lá Uns 10 minutos pra ficar na água Molhei a cabeça umas duas vezes Molhei os braços, os outros braços Molhei os braços E aí fiquei um tempo lá Molhei a água nas costas Assim, ó Meu pé tá... Tipo assim Muito gelado E essa vista, cara Pra ir embora é muito top Muito gosto Top É um lugarzinho que eu não conhecia Mas assim Se fosse pra mim até aqui voltar já vale a pena